e aí pessoal tudo bom com vocês comigo tudo bom graças a deus cheguei agora do serviço já tomei um banho aí agora eu tenho que ir na rua é mais racida a gente lá o ir lá no colégio mandar chamar gente que vai retornar as aulas né paulo benedito estudar ele estudou no ano né que vocês sabem falei pra vocês eu tô indo agora uma racida a uma fechada lá né pra eles conversar lá com a gente né é para se vai deixar o filho e você não vai enquanto dia é acho que as coisas assim a gente vai lá saber como é que é o melhor chamar né eu sei agora do serviço não estou botando as batatas né botar o resto lá para terminar amanhã é aí eu tô indo lá ajeitar uma dele estudar né pra semana já começar as aulas aí eu tô indo lá saber como é lá não é isso pois aí vamos lá saber como é que é e retornando mas briga pra você que não foi lá né pra vocês eu tenho certeza que é pra semana a começar as aulas se deus quiser vai voltar ao modo de estudar depois eu mostro mais é pra vocês beleza um abração pra todos eu sei que a moto mas a gente vai resolver esse negócio é a moto aqui mas a gente lá resolver como é que vai ficar né sida aí vamos lá resolver a pessoa mas eu fui lá no colégio então a gente tem lá fechinha de benedito conhecida para voltar à escola a mulher que ficou lá e tá lá é falar marcar lá e conversando lá e ele vai começar a estudar no dia vinte é becida dia vinte aí tem um dia dele ir né para ir todo dia não né é isso aí você já tá aqui varrendo terreira eu cheguei lá da batata do rapaz estava plantando aí ela disse que eu não tinha ligado para rir lá e daí fui lá certo e aí né né Vamos lá. O verão chegou, aí eu tenho plantagem linda gente, olha lá, eu vi o tomate derrubou aqui de Paula, ficou vendo tudo aqui e lá agora, agora vai soltar muito aí do lado direito aí, para descobrir mais aí. Vamos lá. Deixa ela aí depois muda pontucada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha as galinhas passeando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar uma água nessas plantas né Cida. Um pouquinho d'água é bom. O Benedito está aqui, vai dar com meus foicos. Vamos lá. Passado da volta. Patrícia. Já fez um grande que eu pensei que não ia a frente, olha. Essa aqui ó. Pô ele tá bonitinho tá Cida. Tá só tá no monte. Era bom mudar de caqueira né. Botar no topo com o Rizinho. Tá pra cá vou ver. Olha aí. Esse fica tão bonito que lá na casa da minha irmã tem. Tem um desse aí Cida. Tão bonito ele. Olha. Era uma coisa mais espaçosa né Cida. Oi. A bolacha. A bolacha. Tu trouxe bolacha. Tão vendo. Vai comer bolacha. É o gatinho. Esse gato quer comer bolacha. Onde é a camisa? Camisa pra vestir. Tô comendo sem camisa. Deixa eu guardar a minha pronta. Eu vou pegar a camisa pra ele. Não. Salado. O que é de papai? Não. É o gato. O gato. É o gato brincando. Né. É o tico. Vai vestir a camisa com a mamãe? É o tico. Salada. É o tico. Vai vestir a camisa. Traga pra cá Cida a camisa dele. É salada. É. É salada. Nem cuidado da garrafa. É. É. Balançar. É. Cuidado. Olha o Patricinha aí comendo bolacha. Não. E o que foi de papai? Não. Léo caminhão. Léo caminhão. Léo caminhão. Não quer não. Léo caminhão. É o celular que ele diz. Tá com a carriola. Comendo dos foicos. Não é viu? É. É, 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 é Vem papai, chega. Vem papai. Babá Rubi não. Vamos fazer o fogo para cozinhar a batata. Chega com os fogo. Chega Patrícia. Ele quer a bolacha. Deu um pedaço da bolacha a ele. Deu um pedaço da bolacha É, deixa ele comer a bolachinha, o Tico. Ele comer a bolacha? Ele comer a bolacha? O gato comer a bolacha? Oi, mãe, é a bolacha. É o que? A bolacha? É a bolacha, é? É a bolacha? Vai pegar a bolacha. Vai pegar a bolacha? O que foi? O que do papai? Chega papai. Ele tá comendo, deixa ele comendo. Não vai não, deixa ele comer logo aquela. O gato comer a bolacha. Essa é sua, é? É. Vem papai. Vem papai, vem papai. Vem conversar aqui com o papai. Chega. Não, deixa ele lá. Não bula não. Deixa ele comendo. A batata maravilhosa. A batata de novo veio me levar. Oi. A batata de Nilcinho. Jogar alguém nas plantas também. Aqui é só um pouquinho da noite, né? Jogar. Jogar alguém nas plantas. Chega, Patrícia, deixa ele comendo. Coma a sua. Coma a sua bolacha. Oi. Patrícia deu uma bolachinha, o gato. Ele tá comendo ali e ele tá com a outra. Deu com medo do gatinho, foi? Foi. Deu com medo do gatinho. Deixa ele ficar pensando pra você, pô. Vai, mãe. Oi. Oi. Não vai vai não, vai vai aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai voltar a estudar no dia 20. Graças a Deus ele vai lá estudar. Tem um dia de ir, né? Não pode ir todo dia. E é isso aí. Graças a Deus, né? Amanhã vou lá terminar o serviço do homem. Mais um menino. Terminando para plantar a irmã da batata dele. E é isso aí. Um abração para todos. Fiquem todos com Deus. Tenha uma ótima noite a todos aí vocês. Muito obrigado aí por tudo. Vocês já abarraram aqui o terreiro. Agora eu vou ceder ali um fogo para cozinhar no batata para os porcos. E tomar um banho e dormir um pouco, né? Vamos lá bem cedo pegar no trampo de novo. Se Deus quiser aí, Nossa Senhora. É isso aí. Pois é isso aí, pessoal. Mais um vídeo gravado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Tchau para todos. Fiquem todos com Deus. Valeu.